Tá? Amigo, bora tocar no pé, levanta a cabeça Dá, Manoel, a bola Ah, Manoel, tô aqui, cara Vai, vai, joga, joga, joga Aqui Aqui, alto Aceita, complicou Já complicou, sim Joga fácil, sim Vai, vai circulando Vai circulando Com esse passo, sim Com esse passo, sim Com esse passo, sim Com esse passo, sim Isso Bora Vamos, vamos, vamos Bora, rápido, rápido, rápido É só um minuto Isso, isso Bora que é um minuto só Vamos, vamos Bora, bora, é rápido, vamos É um minuto Isso Isso Salto, salto Vamos, sim, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Isso Bora, joga, sim Isso Fala, sim Isso Bora, bora, bora Bora, bora Bora